Olha, pessoal, aqui nos bastidores da cidade de Aratu, estamos aqui no intervalo, Lívia Calmon, tá Casimiro Neto, tem Alex lá, ó. Daqui a pouco o Alex tá aqui. De começo Aratu Tá Onda, este sábado, e eu tô sabendo que vai... eu sou o alvo, né? Parece que vai ter bullying contra mim, vão me trollar, tudo por causa das coisas que aconteceram aqui na cidade de Aratu. Eu me considero injustiçado. Tudo que vocês vão ver aí, eu considero injustiça. Acompanhe, tá começando o episódio 16, Aratu Tá Onda. Olha só, Carla, cresceu 20 centímetros. Começou, meus Arafãs, o Você Não Pode Ficar Sem Saber. Com outra ruiva, natural. Natural de onde? Joana, não se engana. Carla está de férias, e agora quem vai ficar do meu lado é quem? Joana, 50% vacinada, Castro. Você que tá aí assistindo o Aratu Tá Onda, tire uma selfie assistindo o programa e marque arroba Aratu Online com a hashtag Aratu Tá Onda, que você aparece aqui no nosso programa. Então, sem mais, vamos para as notícias mais comentadas da semana. É para rodar a vinheta. Ah, tá bom. Essa notícia aqui, ela chocou a gente duas vezes. Primeiro, porque foi uma coisa que não acontece muito. Talvez, para quem assistia, você não sabia que estava grávida, tipo eu, na infância. Mas uma estudante descobriu a gravidez só no dia do parto e apontou um cantor famoso como o pai da criança. É dele, ela disse. Aí já chocou todo mundo, né? Porque ela descobriu a gravidez no momento do parto, sentindo as dores. Só que aí, na verdade, essa criança nunca existiu. Tã-tã-tã! Ratinho-lho-lho! Ele não é o... O cantor famoso que estava envolvido era o cantor de rap, né? Xamã. Eu vou citar ele. A vida realmente é uma piada. Imagine você aí de casa descobrir que você é pai do nada no dia dos pais. Eu não é o pai da criança. Eu também não é o pai da criança. Essa notícia parece aquele filme de rap de pai. Alguns amigos da estudante que falou que estava grávida e que teve o bebê do rapper disseram que ela estava muito mal com a história, com a repercussão. Mas, enfim, né? Já tinha chegado num limite que não dava mais pra controlar. Eu não sou a Joana Castro, mas eu tô aqui pra te mostrar que o Aratum tem um monte de notícias boas pra você. Quer ver? E a primeira notícia boa é... Carla Gaurão está de férias, curtindo na praia. A segunda notícia boa é que Joana Castro está vacinada. E a terceira notícia boa é que me chamaram, Bia Bulhões, pra estar aqui nesse programa lindo e maravilhoso. Tá, mas agora vamos falar de coisa séria. Um homem salvou um cadeirante que, sem querer, acabou caindo nos trilhos do metrô em Nova York. O vídeo é emocionante, porque logo quando o cadeirante cai nos trilhos, o homem se joga, ajuda ele a subir, pega a cadeira, todo mundo do metrô ajuda eles a subirem e logo depois, alguns segundos depois, passa o trem. Ainda bem que deu tudo certo. Sabador e sabador com S de sol. Onde eu queria estar, porque eu estou onde? No estúdio, fazendo um programa pra você. Quem tá no sol, verdadeiramente, é Carla, que está de férias. Então vamos lá, galera! Uhul! Maracatu! Yeah! Dá seus pulos, coração! Thierry e Gabi Martins se separam após sete meses de namoro. Não estamos bem. Não era amor. Era fake news. Sabe onde não tem fake news? No Aratuon. Aaaaaaah! Os prints não são verdadeiros. Só a parte da nossa paixão. Não foi traição. Não foi traição. Não foi traição. Porque a gente não sabe o que aconteceu com esse casal fenomenal. Muda Brasil! Novo hit. Foguinho, foguinho. Não foi separação, não. Não foi separação. Essa foi boa. Já achava muito forçado. Muita amelação. Nada é tão perfeito assim. Parecia casal de bonecos. O que foi que aconteceu com você, minha guerreira? Thierry, vive de relacionamentos, sendo que ela não tem nenhum relacionamento há muito tempo. Na apuração dos votos aqui para a eleição de Salvador, a gente fez a apuração em tempo real. Para mim, o nome mais surpreendente daquela lista, de nomes surpreendentes, foi o seu. Para você também foi uma surpresa você ser eleito? Sim. Tenho certeza que foi uma surpresa, não para mim, como para a política em todo aqui em Salvador. Muitos não esperavam a nossa eleição. O partido tinha sido montado para eleger três. E na frente tinha o presidente do partido, o Alberto Pimentel. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu surpreender no domingo à noite, quando terminou a apuração. Alberto Pimentel, para quem não sabe, era secretário da prefeitura aqui em Salvador, esposo de Daiane Pimentel, deputada federal pelo PSL. E realmente era apontado como o favorito para levar, pelo menos, uma das vagas do PSL aqui em Salvador. É, Pablos, graças a Deus, eu agradeço essa surpresa à favela, como é denominado, o gordinho da favela. Assim, a família, a gente se juntou, montamos um grupo, os amigos, né? E partimos para a luta. Acreditamos sempre nessa vitória. Miau, empresário que mantinha negócio usando o gatinho da Coelba, é preso e paga 30 mil para ser liberado. É como fala aquela música, né? Mãos para o alto novinha, mãos para o alto novinha. Por quê? Porque hoje tu tá presa. Provavelmente a novinha fez um gato. O melhor deste post é o Miau. Sim, porque temos melhores jornalistas nessa equipe. Palmas para os jornalistas. She morreu o gato. 30 mil funeral. O cara morreu? Foi o cara que foi o gato? Ah, o gato morreu e 30 mil funeral do gato. Porque ele foi preso. Uau, genial. Você é um gênio. Eu não tinha entendido esse comentário até agora. Geni Miau. Geni Miau, Joana Castro? Do jeito que a luz tá cara, meu amigo, a solução é o gato. Olha, gente, o único lugar que a solução é um gato é no Tinder. Bom insight de relacionamentos. O jeito, né, gente, é economizar. Alô, Polícia Federal. E essa notícia vai para todas as meninas e meninos que brincavam de Barbie. Tem uma nova Barbie no mercado e ela é negra e baiana. A biomédica Jaqueline Gorge Jesus, de apenas 31 anos, sequenciou o genoma do coronavírus em cerca de 24 horas e foi homenageada pela Mattel com a boneca que é só sua. Tem até um detalhe. A boneca segura a máscara de proteção. Mais consciente do que muita gente. Na história dela, Ana Cleide comemora 20 mil seguidores no Instagram e recebe elogios. Diabo, fecha a porta do mundo, mas Deus abre as portas. E morreu. Ela ganhou seguidores no Instagram. Está agora o quê? Ganhando dinheiro com public posts. Foi justo. Porque quando saiu o vídeo, foi para todas as redes sociais, tribunal da internet, já foi matando em cima dela, falando que ela traiu, ela traiu, ela traiu. Mas, na verdade, os dois já tinham terminado esse relacionamento há muito tempo. Mas, como Deus não escreve... Deus escreve... Eu porque eu não sou católica. Porque quando a vida te vira as costas, você deve passar a mão na mentira. Isso é assim. Da vida! E não sai daí, que daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta. Vamos para mais uma notícia? Operário dá uma pausa no batente e de retroescavadeira. Entra na fila para ser imunizado contra a Covid-19. O primeiro comentário é de uma pessoa conhecida. Joana Castro. É o drive-tor. Foi boa, velho. Para quem não entendeu, ela quis fazer uma mistura de drive-thru com o trator. E virou é o drive-tor. Já vou pedir o velotró do meu primo emprestado. O importante, né, é se vacinar. Não importa o meio de transporte. Se é trator, se é velotró, se é a lua de cristal. Ah, Vivi, mas eu estou com medo da reação da vacina. Que, né, essa galera de 26, 27 anos não compareceu. Vinha cabinho. Quando você ia para o Rio Vermelho tomar príncipe maluco, pegar bebida de desconhecido, você não questionava o outro dia. Mas se vacine, por favor, por nós. Ainda no quesito saúde, nós baianas tivemos mais uma coisa para comemorar nesse domingo, Dia dos Pais. Uma considerável redução no número de mortes pela Covid-19. Infelizmente, uma pessoa acabou morrendo em decorrência da doença, mas esse número é bem menor do que os registrados no começo desse ano, por exemplo, principalmente em fevereiro e março. Uma das razões dessa diminuição é o aumento da vacinação. Então, se chegou à sua idade, não fica aí moscando, né, para vacinar. Isso aqui é polêmico. Mamilos são muito polêmicos. Meu corpo, minhas regras ou regras do outro? Planos de saúde pedem consentimento de maridos para inserção de DIU em mulheres casadas. Existe uma lei de 1996, 25 anos já, para casos de cirurgia, vasectomia, no caso de homens, ou laqueadura, no caso de mulheres, é preciso do consentimento do cônjuge. Cônjuge? Porque são procedimentos irreversíveis. Mas um DIU, um DIU tem prazo de validade. E essa é uma decisão unicamente da mulher. Inclusive, nossa colunista ON, doutora Tina Batalha, explica tudo sobre o DIU. É só você acessar atuon.com.br barra colunistason. Tá feliz, meu gerente, Pablo Reis? Tá feliz que essa aqui já emendou e explicou, emendou? Tá feliz, Pablo Reis? Essa aqui emendou foi tudo. E aí, turma do Aratu Taon, tudo bem com vocês? Aqui, Gia Mendes, editor, trazendo todas as notícias que foram destaque nesta semana em vídeo. Todo mundo acompanhou aí que um carro explodiu enquanto abastecia aqui em Salvador. Nossa reportagem entrou em contato com várias fontes e uma delas fez uma denúncia. Aqui em Salvador tem veículos rodando até com gás de cozinha. É isso mesmo. Quem faz a denúncia é o presidente da Associação Geral dos Taxistas. E você confere um trecho dessa reportagem agora. Eu quero dizer que a Associação Geral dos Taxistas, o Denis Paim, presidente da associação, vem há muito tempo chamando a atenção disso. Muitos carros, principalmente carros aí que estão fazendo corridas, né? Querendo ser táxi, sem ser táxi. Por aplicativos, sem fazer as vistorias. Existem aí muitos carros aí que botam botijão de gás. Tem muitos carros também na cidade que não fazem as vistorias como tem que ser feito anualmente. É salvador. É best Conceição nocauteia ucraniano e leva o ouro no boxe dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Isso que é a verdadeira baianada. Consegue distinguir? Traumatismo ucraniano. Genial. Alguém avisa ao ucraniano que a carreta que atropelou ele é de Salvador, Bahia. Ave Maria, chega a me dar o orgulho de ser baiana assim, um dendê. Eu fico emocionada. Rapaz, com aquela esquerda no meio da lata, o ouvido do ucraniano deve estar zumbindo até agora. Minha irmã? Com certeza ele já foi na pipoca do canário. Pra ser bom no boxe assim, é claro né minha gente. Carnaval tá aí para treinar os possíveis boxeadores. Os funcionários da Casa do Trabalhador de Feira de Santana, aqui do lado a 108 quilômetros da capital baiana, estão recebendo um tratamento diferenciado para atender ao público LGBTQIA+. Isso mesmo, a Casa do Trabalhador é para todos os trabalhadores. Não importa a orientação sexual. E a última notícia boa é... Semana que vem, Joana está de volta para o Notícias Boas. Mas se você quiser ler ainda mais coisas boas, é só entrar no aratuom.com.br. Aratuom não é um portal, é vida ao vivo em tempo real. Até a próxima. Quem viu, viu. Depois de festival de nudes, o WhatsApp lança recurso que não permite visualizar a imagem mais de uma vez. As pessoas que estão com essa função já no WhatsApp, estão conseguindo tirar a frente. Você nunca printou? Conte-me mais, Joana, sobre isso. Conte-me mais. Você já printou? Foi, Joana Castro? Não eram nudes. Mas já printei conversa, já printei não nudes. Porque nunca recebi, nunca mandei. Acho que isso. Era tudo mentira? Era. Viver meio dia e meio, é vida? De fato. Mas você quer enganar o público assim? Deixando claro, né? Que compartilhar nudes é crime. Eu acho impressionante que a gente tem matéria sobre tudo. Se você quiser nudes de qualidade, você pode conferir a minha matéria que é assim. Vendo nudes, conheça a jovem de 23 anos que fatura até 6 mil reais por mês vendendo nudes. Tá feliz, Pablo Rei? Tá feliz? Ó, galera, essa é a Tia Pri do Clube da Alegria. Oi, gente. Tudo bom? Beijo, Joana. Ela é especialista em gastronomia, em receitas saborosas, saudáveis e fáceis de fazer. Não é isso, Tia Pri? Com certeza. Eu convido vocês a aprender aqui com a gente, hein? Fiquem legadinhas no clubinho. No clubinho, todo sábado, 8h30 da manhã, bem antes do Aratu Taon. E a gente também aqui no Aratu Taon tem um grande time de especialistas, que pode ser em gastronomia, pode ser em saúde, pode ser na relação de pais e filhos. Gastronomia também é um dos assuntos do Aratu Taon. E você vai saber qual especialista foi escolhido para participar do nosso programa hoje. Quem sabe um dia vai ser... Eu, hein? Fiquem ligadinhos no Aratu Taon. Não perca. Olimpíadas da diversidade. O esporte sempre foi um ambiente hostil para pessoas LGBTQs. Mas nas Olimpíadas de Tóquio, esse cenário mudou um pouco. Segundo o levantamento do site All Sports, a 32ª edição da Olimpíada terá pelo menos 175 atletas LGBTQIA+. Algo inédito na história do evento. O número supera as duas últimas edições juntas. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, foram 56 atletas. Enquanto em Londres, em 2012, foram 23. No total, foram 79. Portanto, o número de toques de 2020 é mais que o dobro das duas últimas edições somadas. Já essa daqui não foi uma matéria, mas foi um comentário referente a um dos apresentadores do programa Cidade Aratu. Vamos falar das megas coxas do Pablo Reis? Tá de parabéns, viu? Ave Maria falaram da coxa do meu gerente. Segura, Pablinho. Ele, ele é fitness. Ele é tudo. Ele medita no carnaval. Ele tem coxas grossas. Ele é inteligente. Ele é do povo. Ele é Pablo Reis. E você aí de casa, já tirou aquela selfie assistindo o programa? Se ainda não tirou, a hora é agora. Marca o Aratu Online ou TV Aratu com a hashtag Aratu Taô para aparecer aqui no programa. Carro de 30 mil por lance de 4 mil, Detran realiza leilão em várias cidades da Bahia. Saiba como participar. Você pode o quê? Acessar o site do Detran ou do Aratuon, que vai te direcionar para o site do Detran e conferir quais carros estão aí sendo leiluados. Ah, é só assim que eu tenho um carro. 30 mil tá fora do meu orçamento. É uma mão na roda, desculpa o trocadilho. E o Aratuon Explica, nessa semana, Pablo Reis, é sobre a gasolina. Por que a gasolina é tão cara, já que o país exporta petróleo. É a pergunta de um milhão de reais. Por quê? O Aratuon Explica pra você. Meu pai é pé do Pablo Reis, tá criando um monstro. Atualmente, aqui na Bahia, o valor base de cálculo da gasolina passou de R$ 5,64 para R$ 6,04. E esse real justo tá doendo no bolso, viu? Foram vários aumentos nos últimos meses e isso está diretamente ligado aos impostos e ao mercado internacional. A gasolina tem seu preço final definido como consequência de uma série de fatores, como, por exemplo, o preço do petróleo. E aí, vocês gostaram do Aratuon dessa semana? Eu espero que sim, porque foi feito especialmente para você. Pra não ficar com saudade da gente, você pode ir lá no Instagram, arroba Aratuonline, e vai estar lá uma publicação de Aratuon. Você vai lá e comenta na nossa postagem que a gente vai te responder na hora. Inclusive, a gente já tá te esperando. Então, vai lá comentar que a gente vai te responder. Pessoal, então, diante dos bastidores aqui da cidade de Aratuon, a turma aqui, a turma que cuida do programa, inclusive Tomate. Tá tudo bem aí, Tomate? Terminando o Aratuon, episódio 16, chegamos no 16º episódio. Se você quiser ver tudo, Originais Aratuon, lá no YouTube, canal Originais Aratuon, lá no YouTube. Dessa vez eu fui trollado. O que será que vai acontecer no próximo episódio? Respostas? É só você acompanhar pela internet e pela TV Aratuon, ao vivo, em tempo real, é Aratuon. E eu aqui com o look de rebelde. É porque a Carla não tá aqui pra esculhambar meu look, pra fazer esquadrão na moda. Aí eu tô sentindo um pouco de falta. E eu tô sentindo um pouco de falta. Obrigado.